E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no Stormy Works, tiozão. E hoje, galera, tô aqui com os manos aí, ó, Machine Plays e Tafinho, tiozão. Já dá um salve aí, maluco. Salve! Salve! Beleza? Você é louco, tiozão. E galera, logo aqui na minha frente, temos aqui nada mais, nada menos do que um Antonov, tiozão. O maior avião do mundo. E adivinha só, vamos tentar pilotar esse negócio aí, ó. Se liga só o tantinho de pista que tem pra gente poder decolar, mano. Será que a gente vai morrer? Certeza, né, mano? Então é isso, galera. Passa no canal dos caras aí que eles estão gravando também, e é nóis. Bora, fi, bora, mano. Bora, tiozão. Vamos entrar aqui, ó. A gente tem que dar um apelido pro avião, mano, é o... Chapisco, é o Chapisco. É o Chapisco aí, ó. Chapisco, Chapisco listrado aí, você é louco. Chapico aí, você é louco. Ó, ó, tem um... Mano, você não vai voar, velho. Mano, e o tantinho de pista que tem pra decolar, mano? Beleza. Meu Deus, velho. Nossa, isso aqui foi uma turbina mega jato blaster grande. Você é louco, mano. Vamos! É... Eu não consegui entrar por aqui, eu vou tentar pelo outro lado, mano. Beleza, então eu não vou nem ter... Eu não ia falar. Eu não vou nem conseguir subir a escada, beleza? Não é, não é... Eu acho que não é por aqui, ó. Agora que eu lembrei, mano. É aqui, ó. Como é que é? F? É o F, aperta o F, mano. Beleza. E tem um segredo aqui, ó. Tem um botão... Aqui, ó. Se liga, rapaziada. Ó, ó. Meu Deus. Ó a mágica. Mágica escada. E eu acho que... Ó, rapidão. Esse avião tem 50 e 10 andares, você é louco. Certeza, mano. 40 e 10 e 50 e mil. Ó, aqui tem que agachar, mano. Agachar e... E... E de boa. Só que tem um... Nossa, mano. Chega até a casa de novo, mano. Ô, Machini, fala o seguinte, ó. Aperta todos os botões da direita aí. Você tem que engatar na outra escada já, tá, filho? Deixa eu ver aqui. Aí. Agora agacha. Aê. Aí, eu vou pular. Não, 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 Machini. É aqui atrás, mano. É aqui atrás, mano. Não, velho. Eita. Ê, beleza. Já quebrou o avião, mano. Vamos lá, Machini, ó. Já aperta aí, tio. Tá tudo apertado. Cadê o... Tem que subir todas as travas aqui, ó. Eu, como sempre, como sempre, eu tô aqui tentando achar um lugar pra colocar o cinto porque... Tudo ligado. Tá ligando. Ligou tudo? O botão foi tudo ligado. Ah, então bora, mano. Posso sair apertando todos os botões? Não, 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 não. Tá doido? Beleza. Pera aí. Ó lá. Ligou, 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 ligou. Você é louco, tio. Bora. Mano, o after banner tá ligado, mano. Ó. E você? Potência tá no... Ô, Taf, acha o lugar pra você segurar, mano. Beleza. Eu vou... Eu vou segurar aqui no banco, beleza? Tá andando, tá andando? A impressão é minha. Tá andando, ó. Tá andando. Tá andando. Mano, é pouco espaço pra decolar esse troço aí. Não é, mano. Vai dar, eu acho. Ah, vai dar, eu acho. Ah, inclinou o avião. Ai, 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 eita, eita, eita. Ai, vai bater, vai bater, vai bater. Ai, moço. Decolou. Não acredito. Beleza, mano. Ah, beleza, mano. Beleza. Aí, sobe as rodas aí, machina. Aí esse botão da direita ali, ó, no painel. Caraca, velho. Aperteu o botão errado e foi pra trás do painel, filho. Beleza. O cara apertou o botão de eject, beleza? Eu já apertei, já apertei, ó. Eu fui lá pra trás do painel, lá dos botões. Mano do céu, não acredito nisso, mano. Deixa eu ver se tem um... Calor. Altitude... Quantos metros que o avião tá, velho? 440 e 10. Tá uns 20 metros do chão. Mano, será que dá pra nós pousar isso aqui, velho? Tá... Não, 400 e pouco. Não, 400 e pouco. 400 e pouco, velho. Deixa eu desativar o altitude aqui pra ver se o avião estabiliza no ar, ó. Eu tô vendo uma lua ali. Uma lua? Eu acho que estabilizou, hein. Estabilizou. Ou não, né? Ele tava virando pro lado. Eu tô vendo o OVNI. Ele tá virando pro lado. Mano, vocês querem tentar pousar isso daqui, mano? Tenta pousar na linha do trem. Ah, beleza. Não tem um botão de luz aqui nesse negócio, não? Tem, é lá atrás, mano. Ou é aqui em cima? Meu Deus, velho. Então, eu acho que pra pessoa pilotar um avião desse, ela tem que ser qualificada, né? E não só pegar o avião e pilotar, né, mano? É, eu acho que você tá... É, mas não é só uma pessoa que pilota isso daqui. São quatro, principalmente. É, então. E nós estamos em três aí e eu não manjo muito e... Ah, eu manjo, mano. Eu tô aqui sentado na cadeira, beleza? Ah, beleza. Tá sentado assim, divertindo aí. Ah, beleza. Ô, mas gente, você pode me falar onde tá o aeroporto, mano? Você tá virando, velho. Você tá... Ah, você tá com o avião de lado, beleza? Eu tô tentando estabilizar, mano. Eu acho que você tá estabilizando... De lado errado. Ai, calma aí, velho. É que eu quero voltar naquele aeroporto pra nós tentar pousar, mano. Quantas horas você fez de simulador? Essa é a pergunta. Sete. Ah... Ah, é... Tá, eu tava voltando, tá voltando, mas eu não sei... Tá, você tem que me passar a coordenada certinha, mano. Deixa eu ver. É, vai ter que... Vai pra direita um pouquinho. Um pouquinho pra direita? É. É, eu acho que... Eu acho que vai ter que ir bem mais pra direita, na verdade. Eu acho que tá dando errado isso aqui, velho. Mano. Eu tô em choque, mano. Tenta entender que eu acho que o motor parou, beleza? Cadê as rodas? Olha o machiné. Ah, aqui, abaixei as rodas. É... Eu acho que o motor parou. Ó, ó, mas assim, ó. Por mais que dê ruim, mano, a gente conseguiu decolar o avião, mano. Então, beleza. Já é um... Isso é um começo. Ó, a pista tá ali. A gente tem que... A gente tem que descobrir onde que é o feio, mano. Tenta entender que se você pousar isso aqui, você vai ser... Calma aí, mano. É que não tá muito favorável. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Mano. É na pista, tá? É no oceano. Calma, calma. Tá indo muito bem, velho. Eu vou fazer uma curva aqui, calma, Fih, ó. Mais pra direita aí, ó. Ou não, né? Eita! Apagou os motor. Ah... É, mas é o... O cara que tá mexendo lá atrás, não é? Não, eu tô sentado, tô quieto. Só tô olhando, velho. Não mexe em nada, não, velho. Não, 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 não. É. Ih, não deu problema no motor. Tenta entender que faltou alguns metros pra você chegar lá no aeroporto, beleza? Eita. Faz ideia do cara. Beleza, agora eu vou morrer afogado. Era tudo que eu queria. Beleza. E aí, maluco. Eu quero fazer uma pergunta, ó. Quem de vocês aí que já deu um rolê de balão, mano? Cara, eu acho que o... Eu não, mas... Então, bora, bora. Ó, ó, vou mostrar a mágica pra vocês, ó. Beleza. É melhor você ir um pouco de perto aí, mano. Ah, pronto. Lá vai, né? Calma, calma. Caraca, mano. Eu vou levar vocês pra se divertir, maluco. Calma. Mano. Eu vou levar a ideia do cara. Olha lá. Calma, calma. Que? Aê, entra aí, entra aí. Seja muito bem-vindo aí. Espera aí. Aê. Tá todo mundo aí? Tão. É que eu não consigo me levantar aqui. Calma aí, calma aí. Tem que ficar de pé, machininho, beleza? O negócio tá embolido. Calma aí. Calma aí. É que aqui não é meio vida louca, né, tio? Calma aí. Esse balão é balão foguete? É... Eu acho que... Você colocou algo ilegal nesse balão. Ai, 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 meu Deus. Eita, lasqueira. E se a gente tentasse dar um loop no balão? Então, vocês têm onde segurar aí, mano. Vocês têm que ver se vocês têm onde segurar, mano. Eu acho que a gente deveria segurar todo mundo um na mão no outro. Deixa eu ver se tem lugar pra segurar aqui. Eu vou segurar na mão do Machin, beleza? Você é louco, o cara quer segurar a minha mão Segura na mão dele aí, imagina Só pra ele não cair, mano Dá um abraço nele aí O cara prefere saltar do que segurar a minha mão Você é louco, mano Otávio, se você quiser, eu te dou a minha mão pra você segurar Beleza, mano, valeu, mano Vocês estão preparados aí, mano? Eu tô preparado Calma aí, mano Que negócio vai ficar doido aqui Meu Deus, velho, tá muito alto isso aqui já, velho Calma Meu Deus, mano Agora, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar Vai, vai Eu vou te... Eita, maluco Nossa, beleza Volta Eu quei dentro do balão, velho Beleza, mano A gente ficou dentro do balão Entendeu que eu morri queimado dentro do balão Beleza, mano? É, eu tô preso aqui dentro da cesta ainda, beleza? Tô preso aqui no balão Tá os dois queimando aí, cê é louco, tio Eu tô queimando, velho E aí, Tapa, cê tá queimando aí, mano? Eu tô queimando o meu pé, beleza? Ah, eu entendi, mano Ah, então beleza Ah, mano Eu acho que eu vou embora, mano Eu vou queimar minha mão agora Eu vou embora, tipo, agora é louco, mano Eu tava dormindo, mas eu vou acordar, filho Eu vou embora, tipo, agora é louco, mano Legenda Adriana Zanotto